Oh, hoje tenho orgulho de ter chegou lá Se quem não acredita ou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Salve, salve rapaziada! Beleza, beleza? Ah, mano, mais um videozão do R$023, estamos conectados, mano! Ah, mano, vamos ali cortar o cabelo Ih, Vitória, mano, fazer a vistoria da motoca, tá ligado? É, botar retrovisor e tal, já já explico pra vocês aí Cortar o cabelo aqui, mano, ó, LR Ah, mano, galera aí é conectado Beleza? Se liga, hein? Ah, mano Então é nóis, já volto aí Só mostrar pra vocês como é que tá a máquina Oi, tudo originalzinha Botei retrovisor, coloquei paralama traseiro Eu fui multado por causa do escapamento Botei o escapamento original Vou cortar o cabelo, vou lá em Vitória Ela pega meu documento que eles aprenderam, mano, isso é louco Beleza? Tamo junto Fala, galerinha do meu canal Junto com o LR do corte Eu, meu parceiro Vitinho da Glock Vou dar um baque na favela aqui de Fezer Daqui a pouco nós estamos aí de vez, galera E aí, Baiano, moleque doido É nóis, é a tropa do VDR Junto com a família LR do corte Dá licença daí, hein, Felipe Eu vou ali, daqui a pouco nós estamos aí de volta, hein Bora, Vitinho da Glock Dá um baque na favela E não se esqueçam de dar um link aí E aí, meu jovem Dá uma voltinha aqui no NB Vamos ver se a favela tá lazer Passar aqui na casa do meu parceiro Junto com o Cocado aí, ó Na atividade Tamo aí dando um baque na favela, hein, Cocado Tá gravando, hein, viado Vamos botar lá no nosso canal, ó Dá um link aí lá depois, hein Cadê o seu irmão? Quer comprar uma égua, não? O nome dela é Paçoca Fala, pô, você vai comprar ou não? O alimento passou pra lá agora Quem? Passou? Depois ele vai parar ali Não esqueça de dar um link lá, não, hein É só grau! Ó, a melhor Melhor oficina do mundo aqui, hein, gente, ó Patrick Motos Quem quiser é só dar uma moral aí, ó Moleque é chato Tá gravando, hein? Cadê o GFT? Os moleque são de verdade aí, ó Vou ali que agora é só grau e corte Quiser pôr aí uma chineraizinha aí também Amigo, conto, vai embora hoje Luxo, né? Quiser pôr aí A CIDADE NO BRASIL 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 BLELEZA A CIDADE NO BRASIL 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 COMO VALE A CIDADE NO BRASIL Fica aí com o videozinho Encerrando aí Valeu, fui